Me faz queimar mais, me deixa te amar mais Mais e mais Me faz queimar mais, me deixa te amar mais Mais e mais Você pode erguer a sua voz ao Senhor dizer conosco Me faz queimar mais, me deixa te amar mais Mais e mais Me faz queimar mais, me deixa te amar mais Mais e mais Mais, mais do que eu te amei ontem Mais do que eu te amo hoje Me deixa te amar mais Mais e mais Mais, mais do que eu te amei ontem Mais do que eu te amo hoje Me deixa te amar mais Mais e mais Mais do que eu te amei ontem Mais do que eu te amo hoje Me deixa te amar mais Mais e mais Como aquela primeira vez Que eu senti o fogo dos seus olhos Como aquela primeira vez Que eu senti o carinho do teu toque, Jesus Como aquela primeira vez Que eu senti o carinho do teu toque, eu nunca vi o seu rosto Mas eu sempre sei Quando você chega Eu nunca toquei o seu corpo Mas eu reconheço o teu perfume em qualquer lugar Ei, eu nunca vi os seus olhos Mas quando você me olha Eu me sinto queimar Ei, talvez me faz queimar mais Mais e mais Me deixa te amar mais Mais e mais Mais e mais Mais do que eu te amei ontem Mais do que eu te amo hoje Me deixa te amar mais Mais do que eu te amo hoje Me deixa te amar mais Me deixa te amar mais Me deixa te amar mais Com todo meu coração Com toda minha força Com todo meu entendimento Eu quero te amar mais Com toda minha força Com toda minha força Com toda minha força Com todo meu entendimento Eu quero te amar mais Mais e mais Mais e mais Mais do que eu te amo hoje Me deixa te amar mais Me deixa te amar mais Mais e mais Mais e mais Mais do que eu te amei ontem Você não pode amar mais Você não pode amar a dois senhores ao mesmo tempo Eu quero te amar mais Isso que a palavra de Deus estava nos dizendo Mais e mais Eu sinto essa noite como que muitos corações Muitas pessoas que entraram aqui Estão com seus corações divididos Você ainda não sabe quem você ama mais Se você ama mais o seu emprego Ou se você ama mais o Senhor Se você ama mais a sua família Ou se você ama mais o Senhor Se você ama mais o seu esposo Ou a sua esposa Ou se você ama mais o Senhor Se você ama mais as suas contas pagas Ou se você ama mais o Senhor Se você ama mais a sua saúde Ou se você ama mais o Senhor Mas sabe o que? Essa noite é uma noite Onde o Senhor vai nos tirar de cima do muro E nós vamos clamar a Ele Com todo nosso coração Eu quero te amar com tudo que eu sou, Senhor Com todo meu coração Com toda minha força Com todo meu entendimento Eu quero te amar mais Eu não quero amar esse mundo Você pode erguer as suas mãos E a sua voz ao Senhor Dizer a Ele Mais do que eu te amei ontem Mais do que eu te amei ontem Ele não vai dividir você com ninguém mais Eu não quero te amar mais Eu não quero te amar mais Eu não quero te amar mais Meu Deus Se você ama mais o Senhor Eu te amei ontem, mas o que eu te amo hoje me deixa te amar mais, mais e mais. Com todo meu coração, com toda minha força, com todo meu entendimento, eu quero te amar mais. Com todo meu coração, Deus. Eu quero te amar mais, eu vou te buscar, te buscar, te buscar, até te encontrar, não vou descansar. Eu vou te buscar, te buscar, te buscar, até te encontrar, não vou descansar, Senhor. Eu vou te buscar, até te encontrar, não vou descansar, mas o que eu te amei ontem, mas o que eu te amo hoje. Mas o que eu te amei ontem. Mais e mais me faz queimar, me faz queimar mais. Me faz queimar mais, me deixa te amar mais, mais e mais. Me faz queimar mais, me faz queimar mais. Me faz queimar mais, me faz queimar mais, me deixa te amar mais.